No teu poema Existe um beso em branco e saia de vida Um corpo que respira o céu aberto Janela degrostada para a vida O teu poema Existe a dor toda lá no fundo O passo da coragem em casa escura E aperta uma varanda para o mundo Existe a noite O riso e a voz de feita à luz do dia A festa da senhora A agonia e o cancejo O corpo que adormece a encalorria Existe um rio A sinal de quem nasce Fraco ou forte O risco, a raiva e a luta De quem cai ou que desiste Veço a dormeça Antes da noite No teu poema Existe um rio E um teclado Da metrária A dor que chegue e gole Mas não me sinto E os sonhos inquietos De quem falha O teu poema Existe um canto-chão Que vai te jane O grito e o pregão De uma varinha E um barco a sofrer A dor do ventano Existe um rio O canto em vozes juntas Coisas certas A canção de uma soledra Só testemunha em marcar O cais De uma varinha De todas as cobertas Existe um rio A sinal de quem nasce O que te comporte O risco, a raiva e a luta O que cai ou que desiste Que vence ou a dormeça Antes da morte Na luta em vozes No teu poema Existe as praças acesas atrás do muro Existe tudo mais que dá-me a escapar Tudo é sem branco a espera do futuro Obrigado